Olá pessoal, eu acabei de chegar do mercado, se chama Esquilino, é um mercado que fica lá na Vitória Emanuele, é um bairro aqui em Roma e nesse mercado é um mercado fechado, mas ele é enorme, é como se fosse um barracão, e ali você encontra todos os produtos de todos os países, da Cuba, da Índia, do Japão, do Brasil, de vários, vários, vários lugares, sendo que a maioria dos produtos que você vai encontrar ali, você só vai encontrar coisas alimentares, lá também tem peixe, carne, a carne e o peixe em vez são italianos e tem outros de outros países, e agora para vocês, mais ou menos como é lá, você encontra vários tipos de fruta, de verdura, você encontra tudo lá, coisas secas, vários tipos de farinha, vários tipos de espécie, você encontra tudo, você pega a Metro, a Metro A, salta na Metro Vitória Emanuele e segue totalmente à sua direita, quando você sair da Metro, você segue ainda mais um pedaço à direita e gira na sua primeira esquerda, você suba e tu vai ver ele logo na sua frente, o mercado ex-coelino, aí tem várias entradas e você entra, lá você vai encontrar de tudo, tanto espécie, peixe, carne, tem parte de particheria, tem doce de padaria, tem algumas partes de padaria, tem doces, vários tipos de suco, vários tipos de frutas, de verdura, vários tipos de espécie, vários tipos de tudo, de todo o país, principalmente coisas do Brasil, você encontra uma gente pequena como essas, vê, que você encontra coisas específicas de, do Brasil, você encontra várias, entendeu? Aqui é pouco, pouco, cana, buongiorno, cana, menina, quanto tempo, cana, só um... aqui é como headlines, deixa eu atirei... Tchau, tchau. 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 Tapioca, a farinha de tapioca e eu vou fazer a tapioca pra poder rechear com carne, salgado, o que eu quiser Aí eu vou fazer porque até pela dieta de Domi é boa, é legal, porque eu posso fazer com frango, com atum Com vários ingredientes que eu queira pra ela ficar salgada ou doce Geralmente ele tá comendo muito pouco doce, mas salgada fica legal Peguei também, ela foi 1,50 euro Peguei também 3 maracujá, eu vou abrir ele, colocar num saquinho Aquele saquinho que se vai no frigorífero, no congelador E aí eu vou congelar, porque quando eu for utilizar aí já tá pronto Peguei também esse suco daqui de graviola, ele tem 1 litro e custou 2,50 euros E foi cientificamente testado que a graviola, ela contém vitaminas que ajudam a prevenir o câncer Paulo, esposa de Castro, tava falando, que o amigo dele tava falando sobre isso E eu peguei, porque realmente eu gosto muito da graviola Aí eu vi, aproveitei e peguei E meu esposo também gosta muito dessa fruta, eu peguei pra ele Peguei também esse daqui, que é de Romã Aqui se chama Melo Grã Agora em uma outra barraca, que vem de fruta e verdura Aí eu peguei um pouco de quiabo Dá pra ver, né? O quiabo E aqui foi mais ou menos 1,50 euro Peguei também um pouco de... Peguei só duas, porque só eu que como Batata doce Na dieta, assim, cozinhando de manhã e poder comer ela ajuda, porque dá saciedade E ela não é como aquela outra batata normal, é muito boa Peguei também um pouco de aipim Peguei duas De aipim E aqui foi 2 euros O aipim A batata doce Duas Foi 1 euro De batata doce E 25 centavos Ó 25 centavos de coentro E ele me deu Eu nem vou tocar pra poder não arder Aí ele me deu essa quantidade aqui De pimenta Que ele me deu de graça Ele falou, não, não, vou te dar Porque eu compro sempre lá E ele me deu É... Eu nunca me lembrava de fazer um vídeo pra vocês Alguma coisa assim Só que aí me deu vontade de fazer Eu vou lá na Vitória Emanuele, assim, não muito Aí eu também peguei É... Milho Peguei três Cada um custou 50 centavos Fora do mercado também tem algumas lojas de produtos japoneses De comidas É... Produtos indianos De produtos também brasileiros Tipo... É... Guaraná É... Guaraná Antarctica Essas coisas assim Lá você encontra de tudo e de pio E muitas coisas que de repente você não encontrar Você fazendo amizade com o rapaz da barraca Ele fala pra você passar tal dia E aí ele providencia pra vocês Contando que seja uma coisa assim muito boa Eu espero que vocês tenham gostado Dá um joinha pra mim se você gostou Se inscreva aqui no canal Para mais novidades Um beijo grande E nós nos vemos no próximo vídeo Tchau 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 Tchau